Em tempos difíceis como o nosso, precisamos regressar a palavra de Deus, fazendo dela a nossa sorte, alegria e refúgio. Você foi o que, irmã? Calcanhar. Quem que tinha no calcanhar? Esporão. E agora, não tá doendo mais? Como é que você tava andando com esses porão? Eu saí assim. Eu tava sentada, eu saí assim, assim. É assim, é o filho daqui. Abre o caminho pra ela passar aqui. Passeia bonita agora que o filho também quer ver a senhora passear. Pode andar normal, normal. Aí, pessoal, não tem mais nada. Fica Jesus vindo que nós temos. Ô, glória a Deus. Final de semana de Ação de Graças. Nos dias 28 e 29, vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito e orar para que Ele continue operando prodígios em nossas vidas. Sábado, dia 28 às 9, 14 e 18 horas. No domingo, seis reuniões. Às 7, 9, 11, 14, 16 e 18 horas. Lembrando que os domingos as reuniões começam 20 minutos antes. A sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo fica localizada na Avenida São João 791, no centro, a 150 metros da Estação República do Metrô. Todo mundo que recebeu uma bênção deve vir agradecer a Deus. Quem não recebeu, venha. Porque Deus feliz com os testemunhas vai fazer muito mais prodígio em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus amigos, tudo bem? Nós estamos na sorte ou estamos sem ela? Estamos na sorte, pessoal. Sabe quem é a nossa sorte? Jesus. A Bíblia diz, daqui a pouquinho vou citar João 3,16 para você, mas deixa eu explicar o que que sorte significa. Sorte é uma força invencível que lhe ampara, protege, guarda e que nem o mal toca em você. Agora, quem é essa sorte? É Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que em João 3,16. Vamos ali? Eu já falei disso no culto anterior. Diz assim, começando no versículo de número 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja atacado pelo inimigo. Aos homens estão ordenados viverem uma só vez. Aqui na terra vamos viver uma vez só, mas nós somos eternos. E a sorte grande que nós tiramos é quando entendemos a palavra de Deus. Porque aceitamos Jesus na nossa vida e nós não vamos perecer mais. Quando nós voltarmos aqui, estaremos com o Senhor. Um dia Jesus virá buscar a igreja dele. E nós que cremos nele, ressuscitaremos primeiro. Os perdidos não vão ressuscitar, porque não creram em Jesus nessa época. Aí nós seremos transformados e subiremos como igreja. O mundo vai entrar em problema. Aí quando for o termo de todas as coisas, aqueles mortos vão ressuscitar para poder receber a condenação. Porque estão recusando a sorte. Quem recusa a sorte, ama a maldição, a maldição é que vai sobreviver essa pessoa. E nós estaremos para sempre, 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 daqui a trilhões de anos. Vezes trilhões, vezes trilhões. Pega a mesma soma, multiplica trilhões de vezes, nunca vai ter fim. Mas por que que o nosso espírito não vai ser destruído? Porque ele é a mesma essência de Deus. Então todo mundo já teve essa sorte. Porque Deus fez todo mundo igual. Só que aquele que se mantém rebelde contra o Evangelho, ele então está preferindo a perdição eterna. E nunca vai sair dela. Misericórdia, Deus. A oração nossa deve ser que todo mundo entenda a palavra de Deus e se converta. Porque a pessoa que diz, eu não me importo o que vai acontecer comigo na eternidade. Ela é como um ébrio que enfrenta. Eu vou enfrentar esse leão aí, deixa ele comigo que eu vou mostrar quem é o homem. Coitado, vai ser jantado pelo leão. É a mesma coisa que a pessoa que faz isso. Não está em bom pensamento. A gente tem que orar de maneira suplicar mesmo, chorar diante de Deus para que nenhuma pessoa se perca. Infelizmente muitos já se perderam, estão se perdendo e se perderão. Só por não buscar esse que é a nossa sorte. Aceitou Jesus, acabou tudo. E tudo quanto é coisa má, porque aí começa a nova vida. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, inexplicável, esse amor de Deus. O homem é muito chato, enjoado, não se dobe diante de Deus, se acha o tal, só porque às vezes tem um pouco de dinheiro, tem uma beleza plástica, apreciável. Estou falando homem em sentido genético, homem e mulher, ser humano. E ele então não quer dar bola para Deus, mas coitado, ele está bêbado, ele está dopado. A gente nunca deve nos alegrarmos de maneira nenhuma com alguém que se perde. Porque o coitado, ele não sabe que vai sofrer por toda a eternidade e é um caminho sem volta. Caiu naquele abismo, vai continuar caindo por trilhões, vezes trilhões de anos. No meio é tudo quanto é sofrimento, nunca vai ser resgatado dali. O resgate é agora. Deus amou o mundo de tal maneira. Adão nos vendeu para o diabo quando desobedeceu a palavra de Deus. Mas Jesus é o segundo Adão que veio e nos comprou de volta com seu precioso sangue. Agora nós nunca mais nos perderemos. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Só tinha ele e Deus deu. Ele se despiu das suas prerrogativas divinas. Foi reduzido a uma semente plantada no ventre da Virgem Maria. Concebeu ela. Ele veio à luz como todos nós viemos. Não tem diferença alguma entre o filho do pobre, do rico, do famoso, do menos famoso. E ele veio ao mundo para quê? Para vencer o diabo, para destruir as obras do diabo e destruiu. Ele é a nossa sorte. E diz mais aqui, olha. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus repete duas vezes. É vontade plena dele que todo mundo tenha a vida eterna. E o que mais? Versículo agora 17. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Não veio condenar ninguém. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. E foi. A salvação está disponível a qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer posição social, ou de qualquer grau de pecado ou criminalidade. Se a pessoa aceitar Jesus, ele recria a pessoa, ele muda a pessoa e ela vai experimentar o melhor de Deus. Vai ser uma pessoa bem sucedida nessa vida. E quando terminar aqui, então vai ser bem sucedida por toda a eternidade. Porque lá do outro lado, o lado de Deus, não tem demônio, não tem contaminação. Nós nem lembraremos das coisas ruins. Vai ser outro tipo de vida superior, como Jesus disse, que era de cima e nós de baixo. Verdade. E nós vamos ser de cima com ele também. Quanto aos rebeldes, pobre deles. Gente talentosa. Gente maravilhosa. Mas que vai se perder porque não se curva diante de Deus. O diabo usa a fascinação da riqueza para alguns não quererem se converter. Eu quero ganhar mais. Para que se quando você for embora, você não leva nada, fica por aqui. E às vezes você é feito até o mau uso do seu suor, daquilo que você conquistou. O diabo engana também com as coisas do mundo, da carne. E a pessoa, por causa de um ato bobo, que vai durar mais aí talvez 50 anos, alguns casos 70, mas não dura tudo isso. E o que vai acontecer? A pessoa vai embora para a perdição eterna. E sendo que a vida com Deus pode, é muito linda, é limpa. O casamento é maravilhoso. Digo de toda honra, é o leite sem mácula, sem contaminação. E a pessoa só vai estar com Jesus. E versículo 17, porque Deus viveu o seu mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo for salvo por ele. Essa é a nossa missão agora. Fazer as pessoas entenderem que elas podem garantir a felicidade eterna. Tirando, saindo das mãos das trevas, tirando qualquer coisa errada do coração e deixando o Espírito de Deus fazer uma limpeza regeneradora e pondo a pessoa para ser um verdadeiro sucesso com Cristo para sempre. E hoje aqui, Deus já operou bastante, mas muito. E nessa reunião vou operar bastante. Pode crer que nós estamos no dia da nossa sorte, amém? Porque Jesus é a nossa sorte. Daqui a pouquinho falo mais sobre isso. Nós vamos agora ficar em pé para darmos a volta da vitória. Vocês de casa também, dê a volta da vitória. É a coisa mais decorosa que você pode fazer, é cantar adorando a Deus. A letra dessa música é toda bíblica. Olha, você vai ver, na hora que você sentia a presença de Deus, aquela alegria. Ore naquela hora que Deus está do seu lado para poder tocar em você e curar. Assim já aconteceu de manhã, vai acontecer agora e vai acontecer sempre. Você ama Jesus? Então vamos lá, vamos aplaudir a Jesus? Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé em Deus Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh glória Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Tome posse da tua bênção 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 Deus quer te dar É o fogo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso Pai É o Criador O seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas vai operar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Glória Glória a Deus Vamos sentar irmãos E vamos ver aquelas maravilhas lindas Que tem ocorrido Nas nossas reuniões Por esse país afora e pelo mundo Por favor maestro Em nome do Senhor Porque grande é o Senhor E muito digno de ser louvado E mais tremendo é Do que todos os deuses Não há ninguém como Deus a quem servimos Ele é o único capaz de transformar o pranto em riso Eu levei um tiro no ouvido Levou o que? Tiro Tiro? No ouvido Deu problema no ouvido Eu não ouvia Ah só te levou um tiro perto do ouvido? Não, dentro do ouvido A bala entrou? Sim, só cochetou E eu não ouvia mais o seu E foi pra onde essa bala? Daí ó, ficou dentro O doutor tirou Mas o ouvido perdeu? Não ouvia mais Quanto tempo? Faz uns 10 pra 12 anos Então tapa bem aqui É Lúcia De revolve Ela se encasca Casca pro de maral Palmas pra Jesus Jesus te curou, amém? Não acreditava nessa cura Porque tem dois anos Eu fui pra Europa E voltei com uma síndrome do carco E eu perdi a mobilidade de alguns dedos E esse dedo não dobrava Já tem dois anos que a gente faz fisioterapia E não tem jeito E hoje ali Eu falei assim Não, eu vou tentar Como é que é o seu nome? Cris Soares Cris Tomé Soares E agora Pode ver Andou Dobrando Você não pegava nada com essa mão? Se pegasse Chorava? Então pega meu sapato ali Que soltou aqui Levanta ele pro céu Só vai ter que lavar a mão agora Que chulé de missionário Não larga mais Agora você crê? Eu crê Palmas pra Jesus Tem como não acreditar neste Deus tremendo Os caminhos dele sempre são cheios de misericórdia e graça O que Deus fala na sua vida Tem duas coisas que é Misericórdia É graça de Deus Você não tem que fazer nada por merecer Você tem somente que aceitar Que crer E ao mesmo tempo A revelação de Deus É verdade É o que vai acontecer Se você crê no que Deus fala no seu coração Eu não tô Tava aguentando abaixar mais Porque eu fiz muita faxina Minha coluna tá mais velha do que eu Então Ela nasceu o primeiro que você? Não Ela desgastou Desgaste Aí E eu não aguentava abaixar Porque eu engordei Então não aguenta Quanto tempo você não aguentava? Há uns três anos Então abaixa agora Olha só pessoal Até onde que ia? Pode pôr no chão E agora? Maria do Cargo Foi curada por Jesus O que que aconteceu com a senhora? Eu nasci já com deficiência física Só nasceu com deficiência física? Já Que deficiência irmã? Nos meus quadris Nos quadris E o que que a senhora não podia fazer? Não Aí De quinta-feira pra cá Me deu uma dor no pescoço Desci aqui pra A parte lombar E hoje agora Depois da cruz Eu me abaixei Faz tudo Que a senhora não podia fazer E faz Aí pessoal Nasceu com deficiência Essa é a nova Essa é a nova Jades Que a vida Graças a Deus Deus foi bom pra senhora Dentro e fora do Brasil Vemos o nome de Jesus Transformando vidas Quem aprende sobre a determinação Consegue erguer os braços Como vitoriosos A senhora não podia levantar o braço Não podia se dedicar o braço? Não Estava doendo aqui Estava doendo? Há quanto tempo não podia levantar o braço? Há quanto tempo não podia se dedicar o braço? Dois, três anos Levante agora Oh, que coisa linda Vamos aplaudir a gente Amém Que me paralisou a perna E graças a Deus Quando vim a primeira vez na igreja O Senhor me curou Mas ficaram sequelas no braço Que eu não posso levantar E nem Até que altura você podia? Apenas até aqui E somente conseguia carregar meio quilo Meio quilo? De coisas Só assim que fazia? Levantar alto não? Sim, levava a bolsa e ela caía Não podia carregar muito E agora, irmã? E agora senti um fogo percorrendo esse lado Que me levantou Passou um fogo por você? E agora eu pude levantar Levanta os braços Que coisa linda, irmã Deus tem lugar de honra Para os filhos dele Assuma a sua posição de vencedor E faça parte dessa família Glória a Deus Vamos aplaudi-lo, não é, pessoal? Oi, irmão É aqui no Brasil Em outros países Com outras línguas É a mesma coisa O homem é o mesmo Os problemas são os mesmos E a palavra é a mesma Você só tem que pregar a palavra E crer Quem não crer Não adianta nem pregar Porque a fé É que faz você Ligar-se em Deus Através de Jesus Pela graça Sois salvos Mediante a fé Pela graça Sois curados Mediante a fé Pela graça Você terá uma vida Maravilhosa Mediante a fé Não tem fé Não adianta Salmo 91 É um conhecido De quase todo cristão E esse salmo Ensina para nós Como é que nós vamos Entrar naquele ponto Em que a sorte Vai nos acompanhar Dia e noite A sorte é uma força Invencível Que não deixa o mal Nos dominar Nem sequer tocar em nós Fazer a gente sofrer Ela se chama Jesus de Nazaré Ele é a nossa sorte Na hora que aceitamos Jesus Olha, não tem mais nada Que poderá Nos casamos algum E quando fecharmos Olha aqui Estarei com ele Por toda a eternidade Salmo 91 O primeiro versículo Já diz O que você tem que fazer Diz assim Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra do Senhor Descansará Qual é o esconderijo Do Altíssimo? A palavra Não a letra Não o livro em si Mas aquilo que Deus Lhe revela na palavra Você entende Aquilo ali é o lugar De você se abrigar Quando o mal vier Para você Lembre-se Daquilo que Deus Falou O seu coração Medita E repreende Ele não vai entrar E se tiver entrado Terá de sair Em nome de Jesus Então Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra do Senhor Descansará Descansar Aqui Significa o que? Que não será Dominado Atingido Pelo mal É dessa maneira Que os antigos Venceram Deus não tem Preferidos Privilegiados Você pode ter Muito dinheiro Que você não compra A bênção de Deus Ela é gratuita Ela é disponível A qualquer pessoa Quer mudar de vida Faça a Bíblia Faça a Bíblia O seu livro De consulta E o que ela revela Para você Que você entende A sua habitação Aqui eu vou morar Essa bênção é minha Eu tomo posse Dela agora Aí o Senhor Deus Faz inúmeras promessas No versículo 10 Ele fala assim Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará a tua tenda Imunidade completa O diabo pode Se esforçar Do jeito que for Deus é um fogo Consumidor Que fica consumindo Tudo Consumindo tudo Que está ao nosso Terredor Ele nos protege Não tem jeito O inimigo tocar A não ser Tem uma palavra Da Bíblia Fala assim Aquele que atravessa O muro De fogo Que nós temos Uma cobra O morderá Aí o demônio Vem e toca em você É igual Israel Quando Deus Tirou ele do Egito E levou ele Para Canaã É uma coisa Até Olhando Humanamente falando Meio insana Mas como foi Óbito de Deus Não foi nada insano Pegar Três milhões De pessoas Gente já de idade Gente de meia idade Jovem, criança Recém-nascido Com os bois Que tinham Ovelhas Tudo que tinha Roupa Tudo ali direitinho Carregado Lombo de buco Lombo de animais E eles a pé Andando Lá 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 Quarenta anos No deserto Como é que poderia Onde é que eles iriam Plantar no deserto Nunca plantaram No deserto Não adianta plantar E jogar a semente fora Não produz Não chove E como é que eles Bebiam água Não bebiam Deus fazia Multiplicar água Mas e a comida Multiplicava no estômago Dele Não todo dia Caiu o maná E eles então Quando ficaram lá O maná só cessou Depois que eles Entraram em Canaã Plantaram Colheiro E Veio a colheita Seguinte Aí o maná Parou de cair Eles já estavam Já preparados Para poder vencer Na lei de Moisés Diz que eles Tiam que fazer o seguinte Plantavam Em 2020 Colheriam Agora em 2021 Eles não poderiam Comer essa colher Em 2021 Tiam que comer Aquela que sobrou Em 2019 Aí em 2022 Ia colher a outra Então ia comer A de 2020 Tem a cento De um ano Anterior Quando terminava Aquela Deus Protegia eles Mas no deserto Não tinha condição De plantar Todo dia Sem faltar Mão de Deus Precisa Eles ficavam No domingo Era o primeiro dia Da semana deles Na segunda Na terça Na quarta Na quinta E na sexta Colhendo O judeu Que era preguiçoso Colheu o dobro Do maná Para não colher No dia seguinte Quando acordavam No outro dia Estava tudo bichado E se não saiu cedo Para colher Passava fome Aquele dia Mas na sexta-feira O maná Vinha com outro poder Ele durava Sexta e sábado Ele só colheria no domingo Porque sábado Eles não podiam trabalhar Esse é o Deus Que nós temos Pessoal Que faz a coisa De uma maneira Que a gente não precisa De nada mais A não ser Da graça dele Claro que aqui no mundo Temos que viver Depois que entraram em Caná Plantaram o colheiro Aí cessou o maná A água Deus multiplicava Eles só tinham sede Quando eles pecavam Contra Deus Aí ficavam desesperados E Deus tirava a água De onde não tinha Possibilidade De uma rocha No meio do deserto O deserto já não tem água E a rocha muito mesmo Mas manava água Como se fosse um rio Que Deus fazia Eles bebiam E em seguida Continuava a caminhada Do mesmo jeito Então Deus não fez Nada insano Deus fez algo Muito santo É para a gente acreditar Deus pode nos guardar Até o último momento Pode, quer E nos guardará Aí no versículo 10 Ele diz Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará a tua teda Imunidade completa E por quê? Porque aos seus anjos Dará ordem A teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Todos os caminhos E o caminho mal Aí não vai guardar O anjo é santo Deus é santo E nós devemos ser santos também Quem está com Cristo Envereda pelo caminho mal Vai ter sérios problemas Na vida Vai passar com os piores Problemas do dia a dia E não vai conseguir vitória E por que não vai conseguir vitória? Porque ele simplesmente Está desprezando Aquele que é o manancial De águas vivas Que é o nosso Senhor Que o nosso guarda Para te guardar Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces O 13 agora Olha como é que Deus promete fazer com a gente Que pisarás o leão E o áspede Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Lá em Lucas Capítulo 10 Capítulo 10 Versículo 19 O Senhor Jesus E toda a força do inimigo Meu irmão Você tem destino Tudo certo Quando você terminar A sua jornada Que um dia terminar Para cada um de nós Para os nossos pais Avós Bisavós Tetravós Triavós Tetravós Já terminou Estando salvos Nós vamos para a glória Do Senhor Que é o mais importante E Ele cumpre O que Ele promete Agora eu vou orar Para Deus curar Libertar Tocar na pessoa Chegou o momento De você receber A sua bênção E Deus quer fazer Maravilhas em nosso meio Maravilhas em você Quem crê Fica de pé Que eu vou orar agora E olha É disponível Para todas as pessoas A bênção do Senhor Desde que elas creiam E você pode ter certeza Que Deus lhe trouxe aqui hoje Porque Ele quer fazer você Iniciar uma nova caminhada É uma caminhada de bênção agora Curve a cabeça E feche os olhos Pai Eu estou entrando Em nome de Jesus Em favor dessas pessoas Que não vieram por acaso O Senhor trouxe cada uma delas Algumas, ó Deus Para ver a Tua obra Outras para ver e participar Pois Pai Agora eu quero E peço ao Senhor Que venha operar essas vidas Onde tem pouca fé Ajuda essa fé A aumentar agora Pai Porque ela vem pelo ouvir Ouvir pela palavra E essas pessoas já ouviram Eu agora uso a autoridade Que o Senhor me deu Eu assumo essa autoridade E digo a esse espírito de doença De enfermidade Que entrou na vida Dessa pessoa O espírito mau Eu te amarro agora Eu te acorrento A mim não importa Quanto tempo Você está fazendo essa obra A quanto tempo Você está destruindo essa pessoa Porque para mim Chegou o final agora E eu ordeno Saia Vá embora Pega o seu caroço O seu tumor A sequela de uma queda De um acidente Muitos anos atrás Quando essa pessoa Caiu de um cavalo Foi atropelada Por uma bicicleta Ou por um carro Caminhão Sei lá o que for Mas agora você vai sair Com o seu tumor Você vai sair agora Com essa sequela E vai desaparecer Eu estou ordenando Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu digo a você Vá embora Dor de cabeça Enxaqueca Vai desaparecendo agora Doença autoimune Vai saindo em nome Do Senhor Jesus Cristo Inflamação Infecção Câncer Vai saindo agora Em nome de Cristo Eu exijo Não só de quem está aqui na igreja De quem me assiste Em qualquer lugar do mundo E eu ordeno agora Saia Vai embora Vai suma Desapareça É uma ordem Em nome de Jesus Cristo Pai Eu declaro Que quem orou comigo Com fé Está curado E liberto Em o nome de Jesus A nossa sorte Para a tua glória E você diz Amém Eu creio Faça agora O que você não podia fazer Ô missionário Eu não consegui levantar o braço Mais do que isso Então levanta ele agora Até em cima Em nome do Senhor Faz que você não podia fazer agora Isso mesmo Faz com o joelho Isso Feche com o tornozelo Bate o pé no chão Sei que não podia Sei que não podia Se agachar Se dobrar Dobre agora Mexa com o pescoço Missionário Missionário Estava doendo muito Estava duro Faz que Deus já está operando E você de casa Aqui quantas pessoas Já pode dizer Que foram curados agora Levanta a mão assim Em nome de Jesus E já muitas pessoas Levanta a mão Pro obreiro Falei Eu fui Eu fui curado Deixa eu falar com você Que está em casa Você foi curado agora Telefone para São Paulo E conte para nós A partir desse momento Eu mando pelas mídias sociais Youtube, Instagram E Deus está curando Eu lhe aproveito Quando ele está passando E curando Cura você também Quem é que recebeu a bênção Na galeria primeiro O que foi? Eu estava com uma dor nas costas Há mais de uma semana Eu fui dar banho na minha cachorra E deu um mau jeito Há uma semana Para dormir Misericórdia Bem aqui E agora Não tem mais nada Cuidado Você vai levar um murro No nariz Glória a Deus Que bonito E aqui O que foi? Zumbido no ouvido Há três anos sem parar Zumbido Foi embora agora Graças a Deus Você foi o que? Dô no corpo Tinha muita dor no corpo Agora saiu Saiu tudo agora Saiu tudo Em nome de Jesus A bandeira verde O que foi? Ontem mesmo Eu fui desenganada Pelo médico Diz que eu não tinha mais cura Nem para cirurgia Mas por que? Porque eu não levantava Os braços Rompeu todo Todo o anguito Toda a rótula Dos braços E eu não Estava desenganada Pelo menos os braços Que eles iam lutar Pela parte inferior E que eu não levantava Agora está levantando O braço Jesus Você deu vida para ela Aleluia Irmãos Aproveitem Que é de graça A bênção Para todo mundo É só você crer agora Aqui na frente Quem foi amigo? Eu tinha o missionário Aqui no quadril No quadril É Um Com um tombo Através de um tombo Quanto tempo isso? Uns três anos Três anos É o tamanho De um caroço de abacate Aqui É um caroço de abacate Aqui É É o tamanho dele Grande Grande E agora? Eu ontem Eu fiz a inscrição De patrocinador Ah E falei assim Eu Vou na igreja amanhã Aham E Deus vai me curar E Sumiu Sumiu Glória a Deus Que bonito Irmãos É isso que Jesus fazia E faz É ele que está fazendo Ele ama você Continue crente Que ele vai abençoar E a senhora foi o que? Missionário Eu Faz três meses Que eu tenho um espírito Que estava perturbando A minha paz Um demônio E eu orava com voz Toda noite E ele não ia embora E hoje É a primeira vez Que eu venho aqui Na vossa igreja E eu vim na certeza De levar a minha bênção Em que ele seja amarrado Encorrentado E ele seja queimado E agora Está perturbando a senhora ainda? Já foi embora Em nome de Jesus Obrigado Obrigado Lá atrás O que foi? Mal jeito no braço Dor no braço? Isso Há quanto tempo? Há quanto tempo? Há uma semana mais ou menos Foi embora agora Foi Amém Você foi o que? Eu estava sentindo Muita dor na coluna Já faz uns seis meses E hoje eu vim buscar A minha cura aqui E conseguiu? Consegui Graças a Deus Obrigado Jesus Lá atrás O que foi? Dor nas costas Tinha uma dor nas costas Aqui mas já passou Amém Foi embora Eu estava com dor nos dois joelhos Trabalhei 20 anos Lavando escada E a cartilagem estava Estava com dor E agora sumiu Sumiu tudo Deus recuperou tudo Você foi o que irmã? Dor no peito Passou agora E também eu fui curada Da Covid-19 Tomando a água consagrada Do Fala Amigo Aleluia Glória a Deus Olha que coisa linda pessoal Pregar a palavra de Deus É o melhor benefício Que você faz Para a humanidade Não tem coisa mais recompensadora De que você ver uma pessoa ser curada A senhora foi o que? Eu caí o ano passado Quebrei esse braço Ontem eu não aguentava dormir De jeito nenhum Quando eu levantei Para passar uma pomada no braço Me deu uma dor no peito Tão forte Eu pensava que eu ia se acabar Mas eu peguei ali na oração Liguei a televisão O senhor estava lá E eu botei a água E fui orando E tomei aquela água Deus ajudou Eu saquei Glória a Deus Obrigado Jesus Olha vamos fazer o seguinte Sentem Porque não há mais tempo Para pegar testemunho mais Mas depois vamos ter outra oração Com um copo d'água E Deus vai abençoar A bênção de Deus Ela é desse jeito É pela fé Não é pelo merecimento Não é pelo dinheiro Não é nada É porque Deus ama você E cura E faz cada maravilha Que somente Ele poderia fazer Nós louvamos o nome do Senhor Sem esforço algum E tem uma coisa A operação de Deus Não tem efeito colateral algum Não tem aquele negócio A pessoa foi curada do fígado Estava muito ruim Estava com cirrose Por que você está andando assim Ah porque deu um efeito colateral Não não Deus até cura o lado também Cura tudo Com Jesus A obra é feita E nós temos o poder Agora Que somos de Jesus De pisar a serpente O escorpião Em toda a força do inimigo E nada Absolutamente Nos causará Dano algum Graças a Deus Por isso Nós vamos então Agora A novela da vida real Maestro Por favor Eu era uma moça normal Estudava Trabalhava naquele tempo Em casa de família Aí por volta de 17 anos Quando eu estava no primeiro colegial Eu tive problema Que eu fui parar internada No hospital de psiquiatria E de lá pra cá Minha vida ficou destruída Volta e meia Eu tinha problemas Ia parar internada Nunca mais Minha vida ficou normal Aí eu casei Tive meus filhos E vivia sempre com esse medo De parar internada Ficar dependente de remédio Eu tinha medo De sair na rua Achava que estava sendo perseguida Eu não dormia Eu não tinha mais vontade De viver E assim foi sendo destruída A minha juventude Tinha as crises Que eles chamavam De bipolar Então Entrava desde três estágios Uma hora estava triste Uma hora estava alegre E outra hora Entrava em desespero Eu precisei o concurso Entrei para trabalhar De funcionária Pública Foi quando eu conheci A irmã Claudete Quando ela Ela abria a bíblia Lá pra mim Ô Luizete Lê aqui uma passagem Eu não gosto disso Eu não aceitava De jeito nenhum O que esses crentes Pensam que É só eles que vão pro céu Ah Quem foi que falou Era tipo assim Não aceitava A gente é cego A gente não enxerga Quando começava a crise Nela Ela ficava bem alterada Ela achava Que era perseguida Um dia Num episódio Que eu não estava bem Ela veio aqui Na minha casa Com a amiga dela Pra orar A partir desse dia Ela começou a sentir melhor E naquele dia Que eu aceitei Jesus Aqui na minha casa E foi assistir No show da fé Eu tinha aquela dor De cabeça Terrível E o meu esposo Do meu lado Que eu chegava Pôr a cabeça no chão E pedir pra Deus Pai O Senhor me cura Ou me leva Aí num dia Assistindo um show Da fé Lá na televisão Lá do quarto Orando junto Com o missionário Foi que eu senti Que naquele momento Eu recebi a cura Após esse episódio Em 2009 Luizete desce as águas Na igreja da graça Aí eu confiei no Senhor Falei Eu confio que Deus Não cura pela metade E eu não preciso mais disso Aí eu parei de tomar remédio E leva uma vida normal Foi totalmente curada Entregou pra Deus E Deus fez Um milagre Após a cura da esposa Antônio sente o desejo De conhecer a igreja Em 2013 Tudo é transformado Foi onde eu batizei Foi onde eu parei de fumar A cura dela A restauração minha também Então isso aí Isso emociona muito Ela tá mais feliz Firme com Deus Então é só alegria Só pro Senhor mesmo Pra conseguir fazer isso No coração da gente Ela não tem mais transtorno nenhum E é só bênção Na nossa vida Grata por esta obra maravilhosa Luizete sente no coração O chamado de Deus Daí veio aquele desejo Não, eu vou me tornar Patrocinadora do show da fé Para que alcance as outras pessoas Que pode estar dentro de casa Com sofrimento igual ao meu Porque minha vida era destruída Foi uma libertação completa mesmo Deus sempre prepara E supra todas as nossas necessidades Não tinha carro, não tinha nada Ele foi reformar uma casa Hoje, além de uma linda e ampla casa O casal possui dois carros E mesmo com toda essa crise E mesmo com toda essa crise que tá vivendo Nunca mais faltou serviço pro meu esposo Que ele trabalha na construção civil, né E eu sou profundamente grata Glorifico o nome desse Deus Todo poderoso Que supre, que renova Que restaura as nossas vidas Lindo Glória a Deus Irmãos, este é o evangelho do reino dos céus Que não exclui ninguém E inclui a pessoa pra salvação E bendito seja Deus que faz essas coisas Maestro, vamos agora às perguntas Primeira pergunta Missionário, eu tenho que ser batizada com o Espírito Santo Para fazer a obra de Deus? É, seria muito bom Porque Jesus proibiu os discípulos De saírem e pregar o evangelho Enquanto não fosse batizado com o Espírito Santo Ele foi ficar em Jerusalém Até que do alto Sejais revestido de poder E o batido do Espírito Santo É como se fosse um diploma pra pessoa Porque não é o pastor Não é ninguém que batiza a pessoa O pastor batiza nas águas Que também é necessário Você se arrepende dos pecados Aí você é batizado nas águas E você é batizado no Espírito Santo Por quem? Pelo próprio Jesus Ele é o batizador Não adianta o pastor forçar ninguém Ele sabe a hora exata Aí a pessoa fala nas línguas dos anjos Ela recebe a capacidade de ser usada Em novos dons diferentes Para fazer a obra de Deus Então podendo esperar o batismo É muito melhor Segunda pergunta Missionário Como devo repreender o meu próximo? Não pense em repreender Pense em abençoar Porque a repreensão até afasta as pessoas Uma repreensão branda A pessoa vai dizer que chega indelicada E lhe faz uma proposta Não que ninguém deve receber tal proposta Você diz assim Oh Senhor Eu sou do outro time Eu sou do time de Jesus Eu sou santo Acabou Ele baixa a cabeça e vai embora Do que? Vai embora seu cachorro Não Você simplesmente dá uma palavra de amor Que é até muito mais respeitado Que se entrasse na força física Ou se ficasse xingando Ou se entrasse até com uma proposta Para essa pessoa Porque tudo isso é obra do diabo Então se você é santo Você simplesmente Como é santo de Deus Você tem poder Para anular todas as obras do inimigo Vamos agora abrir o coração Por favor Missionário Estou numa situação bem difícil Nenhuma porta de emprego se abre E isso tem me tirado a paz Pois a cada dia a escassez piora Devido a esse quadro Estou me deixando levar pelas circunstâncias E ficando muito deprimida Quero ser abençoada E testemunhar a grandeza de Deus Mas não estou conseguindo Me manter firme na palavra Missionário O que devo fazer? Olha, às vezes a pessoa Até bem preparada E não consegue na atividade dela Mas porque Deus está dirigindo Para outra coisa E se você está precisando E quem não precisa Pega as oportunidades lícitas Que lhe surgem E vai fazer aquilo E você vai aprendendo Ah, e orando a Deus Aí com aquela experiência Você pode ter seu negócio próprio Amanhã Ou então Ser uma pessoa abençoada Lá no emprego A ponto de receber as promoções Que lhe fazem justo Então Vai com Cristo Que você sempre vai vencer Em nome de Jesus Vamos agora falar Da nossa TV Tem muita gente que não tem O que é nossa TV? Para quem não sabe É um sistema de televisão Que nós instalamos na sua casa Temos uma antena Que apontamos ela Para o satélite Que nós alugamos Na capacidade dele Enviamos para lá 60 canais E eles descem Sobre todo o nosso país E até na América do Sul Todinha é possível pegar Aí você vai captar E por que que ele é bom? Porque tem 11 canais evangélicos Tem 60 ao total E mais tem os mesmos Que os outros Tem quase os mesmos Porque os violentos Nós não temos Os também pornográficos Não temos Mas temos canais De tudo quanto é jeito De esporte De cultura De Para criança Desenhos Para toda a família É uma TV Que vale a pena E principalmente Pelos canais evangélicos Veja uma pessoa Dar testemunho O que aconteceu Com ela Quando colocou a nossa TV Por favor Como eu tenho que ficar Cuidando da minha mãe Eu fico cuidando dos netos também Eu era preocupada Com as crianças Eles tinham muito medo A minha neta Ela não ia no quarto sozinha A outra não ia no banheiro sozinha Até para tomar banho Eu tinha que ir junto com ela Aí depois que eu pus a RIT Aí eles passaram Para a igreja comigo E acabou tudo isso Medo ninguém tem mais E ela faz aquilo Que a gente quer fazer E não consegue É selecionar O que eles podem assistir O que é bom Eu acho que é ensinar bem As crianças Uma hora que eles tiverem Um problema Eles vão saber Que é orar a saída Um neto de 20 anos Mas ele tinha uma bronquite Muito ruim Eu muitas vezes Levava ele para o médico E isso aí acabou também Ele não tem mais Valeu E eu não tiro não Eu acho muito bom Muito bom Olha você que está aqui Não saia daqui hoje Sem fazer um pedido De informações A gente liga para você depois Os obreiros depois Podem dar esse papel Ou ali no balcão do patrocinador Você pode pegar também E aqui você tem os canais Os pacotes Aí você tem os preços direitinho Mas você preenche E o pessoal lá Vai ligar para você E você marca A hora da ligação E você pede Toda a informação E até Gente que já tem Que você vê lá Que tem anteninha Se a televisão é boa mesmo Aqui na igreja Por exemplo Quantos de vocês Tem a nossa TV Na casa de vocês Levanta a mão Faz assim com a mão Pode perguntar Essa pessoa O que vocês acham É boa ou ruim Ou mais ou menos Glória a Deus Então depois você pega E você que está em casa Anote o telefone E telefone para nós agora Nesse minuto Não tem compromisso não 0800 A ligação é gratuita 201-400 0800-201-400 E graças a Deus por isso Agora você também pode Pegar a informação Pelo Facebook Conversar com o nosso pessoal Pelo Youtube Pelo Instagram Pelo Twitter Facebook E Youtube A nossa página Chama assim NTV Nossa TV NTV Brasileira No Twitter E no Instagram É Arroba NTV Brasileira Pega toda a informação Vamos agora Falar das missões Maestro Por favor Coloca para nós Bênçãos estão sendo Derramadas também No Hemisfério Norte A Geórgia É um pequeno país Localizado na interseção Da Europa com a Ásia E é banhada Pelo Mar Negro Cheia de história Ela fez parte Da extinta União Soviética E é de lá que recebemos Este testemunho através das mídias sociais Olá Doutor Soares Meu nome é Pático Didi Guri E sou de Batume Na Geórgia Quero agradecê-lo Porque três meses atrás Pediu ao Senhor Que orasse por uma porta De emprego E alívio das dívidas A minha situação Estava muito complicada Estou impactada Doutor Soares Pela primeira vez Na minha vida Deus respondeu A minha oração Nunca me senti tão bem Agradeço muito Ao nosso Deus soberano E ao Senhor missionário Que é uma bênção Em minha vida Muito obrigada Todas as nações Das maiores às menores Estão sendo conquistadas Para Jesus Por isso Seu apoio E orações São fundamentais Nós somos patrocinadores Desde o início Da nossa caminhada Com Cristo Mas depois de tudo O que aconteceu Com a gente Das bênçãos Que Deus derramou Sobre nós De como o João Foi alcançado Pelo Fala Amigo Na UTI Que a gente assistia Então o João Também é associado Também é patrocinador É de criança Que a gente tem que ensinar O adulto Eu nunca teria conquistado A bênção Que a gente conquistou Se não fosse o poder de Deus Porque humanamente Hoje Se não fosse o poder de Deus Eu não estaria Com meu filho nos braços A salvação É para todo aquele Que crê Estamos chegando Até os confins Da terra Deixa eu falar com você Você que sente A chamada Para ser patrocinador Você deve escrever Logo que Deus chama E quanto é Você não é chamado Porque quem Quando ele chama Ele diz a quantia A pessoa sabe Eu não preciso falar Tem gente Só de cem Duzentos Tem gente que sente mais Tem mais posse E Deus sabe E Deus sabe o porquê Que está lhe chamando Nós estamos evangelizando Esse mundo todo Lugares onde é impossível Levar uma Bíblia Porque vai dar cadeia Se levar lá Ou então até morte E nós estamos pregando A palavra E ganhando as pessoas Para Jesus Um país desse aí Nós temos várias Casas de oração Que as pessoas Vêm buscar Deus Aprender da palavra Depois são batizadas Cheias do Espírito Santo Porque Deus Está nos dando Essa missão Como é que eu faço Missionário Para poder ajudar Nós estamos precisando Até esses dias agora Estamos precisando muito Você está vendo O QR Code Aqui na tela A minha mão Estava Sobre ele agora Vou dar uns tapinhas Nele agora Em nome de Jesus Pronto É só você Que sabe tomar A informação Pode pegar ali Ou então Eu vou falar Para você As contas do banco Você escreve Ou tira uma foto Com o seu celular Da tela Na hora que eu falar O banco Que lhe interessa E você faz A transferência Não sei fazer Pede um familiar Pessoa de confiança Para lhe ensinar Banco Bradesco A nossa agência O número é 3378-2 E a conta é 29315-612 Banco Itaú É 0406 Agência E a conta é 42717-9 Banco do Brasil 0472-3 Agência E a conta é 62120-0 Santander é 3795 Agência E a conta é 013-000021-5 Lotérica É o mais fácil Entra na lotérica Vai ao caixa E diz Doação para o Show da Fé Convênio 3091-2065 É importante ter esse convênio Para eles não errarem O Irrecibo Vai sair Show da Fé E olha Transferência No mesmo banco Para agentes diferentes Não precisa do CNPJ Quando é outro Para outro banco Precisa Igreja Internacional A Graça de Deus CNPJ 30902-803 Barra 0001 Que é 1000 ao contrário Traço 00 Vamos agora Participar da oração Com um copo d'água Eles vão lhe oferecer E você pega Eu lhe garanto Que é o único uso Depois o copinho É descartado E a água Vem de garrafa De água mineral Vamos abençoar já Em nome de Jesus Enquanto você pega Se você quiser Não querendo também Não é obrigado Aí nós vamos Você pega Eu vou dar o chimun Que ligaram para nós agora A Maria Mato Estava com um caroço No corpo do tamanho De uma azeitona E sumiu Fátima Ruiz Estava com queimação No estômago Nilva Castro Estava internada Por conta da Covid Acabou de ser alta Completamente curada Já está orando Há algum tempo Marisa Mariana Estava com uma cólica renal Desde ontem Que nem conseguiu Dormir direito Andréa Rosa De Goiânia Estava com dores No corpo Eider Vieira De São Bernardo Com dor no corpo Raimunda Rodrigo De Teresina Piauí Com muita dor No pescoço Thaís Bispo Estava com o nariz Entupido E falta de ar Tereza Rodrigo Estava com o mal estar Está bem melhor Clery Santos Estava com muita dor Na coluna Há alguns anos E agora ficou curada Nessa oração Silvana Magalhães Com dor no corpo Que saiu Pelo telefone Maria Auguste São Paulo Ligou Quinze dias Com dor Na mandíbula Domingues Batista De São Paulo Estava com muita tristeza E saiu A gente localizar É melhor assim Levanta o seu copo Levanta o seu copo Pai Muito obrigado Pai Vou mandar embora Em nome do Senhor O meu missionário Uma obra de macumbra Pessoa O mal na próstata Esta saia Saia Vai embora Nós exigimos Todo mal Todo mal Toda amarração Saia Em nome de Jesus Cristo Você deseja adquirir CEP 20010-974-Rio-de-Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço Está correto Fizendo Estudio 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 Che falsa Estudio Estudio Legenda Adriana Zanotto